Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade, agradecer a todos os presentes. Hoje, o motivo desse encontro aqui é para a gente fazer um debate sobre o estatuto da criança e do adolescente, né? Sabemos que é no aniversário de 25 anos do ECA, então é importante a gente trazer esse debate para essa casa e para a sociedade de Japeri. No primeiro momento, quero compor a mesa aqui, fazer a composição da mesa. Quero convidar o nosso amigo Cosme, que é conselheiro tutelar de Nova Iguaçu, a Fernanda Torres, que é cientista social, ela é da Concausa, e Sandro Santos, assistente social da Concausa, que são os debatedores aqui do dia. Quero também chamar para compor a mesa aqui o seu Augusto, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança, aqui de Japeri, e é um dos organizadores também da eleição que vai ter agora no Conselho Tutelar, que vai ser agora em outubro, então o seu Augusto também vai participar da mesa aqui. Muito bem, pessoal, esse debate, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, ele é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro, que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedidos e encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos da criança e do adolescente. Ele tem como origem, o ECA foi instituído pela Lei 8.069, do dia 13 de julho de 1990. Ela regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes, inspirada pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 88, internalizando uma série de normas institucionais. Essas diretrizes são declaração dos direitos da criança, regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, que é a regras de Benjim, diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, As características do ECA são O Estatuto divide-se em dois livros. O primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento e o segundo trata dos órgãos e procedimentos protetivos. Encontram-se os procedimentos de adoção, a aplicação de medidas socioeducativas, do Conselho Tutelar e também dos crimes cometidos contra as crianças e adolescentes. Então, isso aqui é uma breve, fazer uma breve deliberação do que é o ECA. Agora eu quero abrir para os debatedores, primeiro vai falar a Fernanda, a Fernanda Torres, que é a ciência social, e ela é da Concausa. A Concausa é uma organização não governamental que é em Nova Iguaçu, mas ela está vindo se instalar aqui no nosso município. Então, a Concausa também está começando a prover encontros em parceria com a Câmara de Vereadores e com o nosso mandato. Então, Fernanda, fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.